Fala pessoal, tudo bem? Rafael Caldas trazendo para você mais uma opção de chacra de luxo fora de condomínio fechado, localizada muito próxima à cidade de Goiânia. O município de hoje é Hidrolândia, Goiás, apenas 30 quilômetros de Goiânia, acesso muito fácil, só 1.300 metros de estrada de chão. A chacra possui um alquire, 48.400 metros quadrados, apenas dois anos de construção e o estado de conservação dela está impecável. Tem várias benfeitorias fixas, armários planejados, luminárias, aparelhos de ar-condicionado e uma área de lazer incrível, como vocês podem ver aqui no começo do vídeo. Então já vou pedindo para vocês ficarem até o final, para conhecerem todos os detalhes aqui da parte externa da propriedade e da parte interna da casa. Pessoal, então vamos lá. Aqui nós temos duas casas, sendo uma de hóspedes, de 80 metros quadrados e essa casa sede principal, de 362 metros quadrados de área construída, quatro suítes plenas, completamente avarandada aqui na parte da frente, onde a varanda gourmet, que já possui churrasqueira carvão, tem integração direta com essa piscina muito grande, totalmente revestida na pastilha, com prainha, LED e hidromassagem. Nessa parte do lado esquerdo da varanda, temos garagem cobertas para quatro carros, banheiro para atender a área de lazer, logo à frente uma represa com nascente própria, além de ser alimentada por um córco. Então aqui nós temos vários tipos de peixe, é um tamanho considerado muito bom, que tem integração direta aqui com a área de lazer, com a piscina, com a quadra de beat tênis, com a lareira logo ali atrás, com aquele pergolado. Aqui nós temos dois banheiros para atender a área de lazer e várias outras benfeitorias. Então o vídeo de hoje é mais rápido, mais objetivo. Vou pedindo para vocês ficarem até o final para conhecerem todos os ambientes internos da casa e caso tenha interesse em agendar uma visita, é só entrar em contato comigo que eu passo todos os detalhes para você. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Tchau. Tchau.